Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo de jogos que termina esta semana, portanto, esta semana temos aqui mais dois jogos, Fire Emblem Awakening para a 3DS e Ratchet & Clank Quest for Booty, caça ao tesouro em português, para a Playstation 3. Por acaso, qual é que será o jogo mais antigo? Este é de 2008, este é mais recente, então vamos falar primeiro deste. Portanto, este jogo, Ratchet & Clank Quest for Booty, não é propriamente um jogo normal. Apesar de estar em formato físico, acho que isto era um daqueles jogos pensados para digital, e este acaba por ser uma sequela do primeiro Ratchet & Clank da Playstation 3, o Tools of Destruction, e acaba por ser uma historiezinha pequena entre esse jogo e o outro jogo da Playstation 3, que é o Cracking Times, algo eu. Portanto, é o que se passa entre os dois jogos. É uma aventura mais pequena do que é habitual, tem muito menos profundidade, menos coisas para fazer, mais curto, já devo ter dito, mais rápido, mas pronto, acaba por ser também um jogo divertido para quem é fã da série, acho que vale a pena jogar para ver o que é que acontece, nem o que seja para ver ali um bocadinho da história. Se bem que não, também não é super relevante, mas pronto, ainda dá para divertir um bocado. Tem alguns puzzles para resolver, alguns meio estranhos, bastantes partes da ação, o jogo não está tão focado nas armas, uma grande parte do jogo passa sem as armas típicas que o Ratchet usa, usa só aquela chave de venda gigante que ele tem, depois começa a apanhar armas, começam-lhe a dar as armas a pouco e pouco, e o jogo depois acaba por começar a mudar para um pouquinho ainda mais a ação. Portanto, de qualquer forma, é um jogo divertido, se vale a pena comprar, se for barato de compra, eu comprei por 5€, 5,99€, portanto, vale a pena. Este jogo, na verdade, chegou a estar, acho que eu, na PS Plus grátis já há muito tempo, e pronto. E depois temos o Fire Emblem Awakening para 3DS. Este jogo é de 2013, parece-me que. E é um grande jogo. Se vocês acompanham os vídeos, já quase há um ano, quando eu fiz o vídeo de um ano, comemorativo de um ano deste tipo de vídeos, eu escolhi os jogos que gostava mais e menos, que eu gostei mais de jogar durante o ano inteiro. E um dos jogos que eu gostei mais de jogar foi o da 3DS, Fire Emblem, Fire Emblem, que existia, o mais recente na altura, que era composto por 3 partes, o Birth Fright, Conquest e Revelations. É isso, boa. E eu adorei o jogo. Foi dos 100 e tal jogos que eu joguei durante o ano, foi o que eu mais gostei. E este aqui só fica atrás porque o outro é melhor. Portanto, voltando ao início. Este é um jogo de tactics, portanto, um RPG em que nós controlamos os nossos nequinhos como peças de xadrez e atacamos por turnos e depois os outros atacam e por aí diante. Tem uma história bastante interessante. Esta série tem como característica a possibilidade de nós escolhermos, se escolhermos o modo normal, quando um personagem morre ou é derrotado, nunca mais o podemos usar durante o resto do jogo. Então, se jogarmos nesse modo normal, que eu recomendo, a jogarem assim, nós queremos proteger os nossos personagens preferidos e mesmo aqueles que são umas bestas, que não valem nada, nós não gostamos que eles morram. Acontece frequentemente, devo ter dito o mesmo no outro vídeo, já há um ano, provavelmente, quando um dos nossos personagens morre, de uma forma em que nós achamos que foi desnecessário porque nós nos descuidámos e devíamos ter pensado melhor. Por norma, o que eu faço é fazer load ao jogo e volto ao início do nível. E eu fiz isso várias vezes para que determinados personagens não morressem. Não sei, acabava por ser os personagens com que eu gostava de jogar e acabamos por criar uma ligação entre eles. Em relação aos personagens, ao longo do jogo vão aparecendo mais personagens, existem dezenas e dezenas de personagens diferentes e depois há determinados personagens, homem e mulher, que se podem juntar e se chegarem a um certo nível de amizade, acabam por ter um filho e depois nós fazemos uma missão em que depois podemos juntar esse filho à nossa equipa. Como é que isso funciona? Neste jogo é através de viagens no tempo. Tipo, há personagens que vieram atrás no tempo e os filhos de toda a gente vieram todos atrás no tempo. E eu sou um saco por jogos com viagens no tempo e este tem viagens no tempo. Que mais? E depois nós acabamos por pôr determinados personagens a lutar sempre juntinhos para criar uma relação, para terem filhos, para depois terem mais personagens. Alguns não valem nada. Mas pronto, nós queremos ter tudo aquilo a mesma. Agora, pontos negativos deste jogo em relação aos outros três que eu falei. Não são pontos negativos. É que o outro jogo tem muito mais variedade do que este. Os níveis são, apesar da história, do contexto e do cenário ser muito diferente e da disposição dos inimigos, pareceu-me que o outro tinha alguma variedade, alguns pequenos objetivos para fazer durante o nível que tornava depois aquilo mais fácil e achei-se interessante. Outra coisa que eu tive a ver, um problema que eu tive com este jogo, é que não há uma forma de eu, entre níveis, tentar evoluir os meus personagens mais fracos. Por exemplo, alguns personagens eu acabei por deixá-los assim um bocadinho ao esquecimento porque às vezes temos tantos personagens que temos que deixar alguns de fora. Ah, e os que eu deixava de fora obviamente que eram os mais fracos. O problema é que quando começam a morrer alguns dos mais fortes e há níveis em que há personagens que vão ter de morrer, há personagens que têm de ser sacrificados, não vale a pena voltar atrás porque vai sempre morrer alguém. E depois nós acabamos por fazer níveis mais avançados com personagens fracos e alguém lhes dá um toque e eles morrem logo. E depois chateou-me não haver uma forma de eu os tentar evoluir para subir de nível os personagens mais fracos. A partir de uma certa altura eu comecei a tentar equilibrá-los e no final do jogo estava tudo muito bem. Aqui é interessante como eu depois nos últimos níveis nós já começamos a a não tentar manter com que todos vivam mas sacrificar alguns tipo deixar um para trás para atrair alguns inimigos que vêm atrás dos outros e pronto. E faz-me ganhar um turno ou dois para os outros chafarem. Portanto, em termos de tática é um jogo bastante interessante. Eu recomendo este jogo eu recomendo qualquer jogo do Fire Emblem e infelizmente eu só joguei essa trilogia e este sempre que possível eu hei de comprar estes jogos tenho pena de não ter começado mais cedo até porque estes jogos acabam por nunca ficar baratos a raiz parte destes jogos. E pronto na semana passada foram estes jogos na próxima semana ou seja, agora eu vou começar a jogar por acaso é daquelas situações raras em que eu faço este vídeo logo após terminar um jogo e ainda não terminei nenhum. Eu acabei de terminar o foi o Quest for Booty foi o que eu terminei agora mesmo. Portanto, os dois jogos que estão a seguir na calha é o Conduit 2 para a Wii e depois a seguir vem o Star Wars The Force Unleashed para a Playstation 3. vamos ver se consigo acabar esta semana eu agora como estou de férias tenho alguma disponibilidade para jogar no entanto acabo por jogar pouco. Bom, e é isso então para a semana é provável que haja mais até lá.